Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela Vem no Tomatom Eu vou falar de novo, hein Ao meio do paledão, porra Ao meio do paledão, porra Ao meio do paledão Cada rolê que a gente vai, sempre uma se apaixona LLT tá comigo, e nóis tá de Navona Galvão Filmes tá comigo, e nóis tá de Navona Nóis passa na zona leste, no oeste, de zona em zona E toma, 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 toma Sarrada na pô, tranconi Toma, 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 toma Sarrada na pô, tranconi Toma, 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 toma Sarrada na pô, tranconi Vem no Tomatom Toma, 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 toma Vá dar rolê que a gente vai, sempre uma se apaixona LLT tá comigo, e nóis tá de Navona Galvão Filmes tá comigo, e nóis tá de Navona Nóis passa na zona leste, no oeste, de zona em zona E toma, 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 toma Toma, toma, toma Sarrada na pô, tranconi Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Sarrada na pô, tranconi Já tá barulhando todas as favelas, é o DJ LLT, entendeu? Bota a cara pra tu ver